Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Na live de mais cedo, um inscrito me deu um insight muito maneiro pra eu fazer esse vídeo. Não lembro quem foi, mas quem foi, muito obrigado. E pra quem ainda não assistiu a live da manhã, tá uma live muito divertida, falando de defurso, brincando, falando de técnico. As lives são sempre um lugar de muita troca e é muito maneiro. Mas vamos falar desses jogadores de lado. O Atlético, aparentemente, já tem uma quantidade boa de jogadores de lado e vai ter uma quantidade maior ainda de jogadores de lado. Eu acho que isso pode virar um fator importante pra montagem de um esquema tático, pra montagem do elenco, pra saber como o Atlético vai jogar. Vamos, primeiro, lembrar os nomes. Se eu esqueço de alguns, vocês lembram aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de dar like, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho, não se esqueça de participar de alguma maneira. Mas vamos lá, os jogadores de lado do elenco profissional hoje. Só quem pode se escalar? Carlos Eduardo, meu amor, Carlos Eduardo, que foi recuperado ao longo da temporada. Reinaldinho, outro que eu amo muito, bastante, pra caramba. Tem o Vitinho, que tá se recuperando de mesão, um jogador que pode atuar por ali. Tem Giovani, que Giovani é um jogador que não se provou no Atlético, mas tá lá, né? Tem Nicão, que pode jogar por ali. Não vem jogando por ali, mas pode jogar por ali. Tem mais quem? Tem o Cittadini, que tá jogando aberto também, pra proteger o lateral e tudo mais. Tem o Jorginho, que pode atuar por ali também. Eu acho que do elenco principal, não esqueci nenhum. Mas você já viu, são quase oito opções ali, pra jogar pelo lado do campo. Agora, quem pode chegar? Se a gente olhar a base, a gente vê que o Jajá vai subir. Ninguém tem dúvida que o Jajá vai fazer parte do time principal. Então, eu já incluo o Jajá nessa aí. Eu incluo o Julimar nessa aí também, que vem sendo um jogador importante. Então, eu vou botar mais dois. E vou botar mais o Iago César, que vem fazendo um trabalho muito legal no Cuiabá. É um jogador emprestado, que eu incluiria nessa. E se quiser, eu posso botar até o Pedrinho. Não é a posição de origem dele, mas se quiser, bota o Pedrinho lá. Então, o Atlético tem quase 10, 11 jogadores lá. E o que isso significa pro elenco do Atlético? O que isso significa pro jogo do Atlético? A gente faz várias críticas em relação à montagem do elenco do Atlético, pelo senhor Paulo André, muito por causa disso. Porque tem situações aí que você tem 10, 11 jogadores com uma zaga. Uma zaga também, o Atlético tem várias opções. Mas não tem o ritmista. Não tem o cabeça de área eficiente, sabe? Hoje, a gente, na cabeça de área, ele tem o Richard e o Alvarado. O Alvarado não joga basicamente o Richard. Então, é um elenco desnivelado em várias situações. Em outras posições, você tem muito. Muito pouco. A partir do momento que você entende que em alguma posição você tem muito, em outras você tem pouco, você vai explorar onde você tem mais peças, onde você tem mais qualidade. O Atlético, invariavelmente, tem qualidade nas portas. Então, a partir desse momento, eu acho que o jogo do Atlético, tá tudo nesse finalzinho de 2020, como já vem sendo, como no finalzinho, como no começo de 2021, já tô querendo passar 2021, mas como pré-temporada de 2021, tem que ser muito baseado no talento desses jogadores de lado. Ou seja, um jogo muito vertical, explorando a profundidade desses jogadores. Algo que o Atlético conseguiu fazer em anos de sucesso. Em 2019, você tinha o Rony, que era um jogador de uma capacidade enorme de chegar na frente do lateral, do marcador, e gerar jogo pelo lado. Em 2018, você tinha o Cirino fazendo isso. Em 2013, você tinha o Cirino fazendo isso. Sabe? Então, é algo que o Atlético não tá desacostumado. Se você quiser ir mais pra trás, eu tava aberto, eu era um cara que oferecia um jogo de profundidade muito bom. O Denis Marques oferecia um jogo de profundidade muito bom. Até o Ferreira, se você for parar pra pensar, já chegou em alguns momentos a topo do ataque. Então, é algo que o atleticano tá acostumado a ver se ponta rápida, ter um jogo reativo o suficiente pra explorar a velocidade, explorar a habilidade. Então, é algo pra se pensar. Um esquema com três atacantes, ou com dois jogadores de lado, compondo o meio campo, como acontece hoje. Hoje, o Atlético joga uma linha de quatro, uma linha de quatro à frente, só que esses dois jogadores são jogadores que, em algum momento, compõem o meio campo com quatro, mas, às vezes, compõem o ataque com quatro também. Quando o Atlético vai pressionar, tem os dois atacantes, esses dois jogadores de lado. Hoje, se utiliza muito o Cittadini pra dar uma sustentação ali. Mas poderia ser Cadu Nicão, Cadu Reinaldo, Cadu Pedrinho, Pedrinho Reinaldo. Enfim, então, acho que abre um leque de opções muito grande pra gente criar um sistema ofensivo muito mais forte do que a gente tem. E, dentro dessas opções, também, tem características diferentes. E isso abre ainda mais o leque. Se a gente for parar pra pensar, é de Nicão e Pedrinho. São dois jogadores que podem atuar abertos, mas também podem atuar atrás do centroavante, flutuando, sendo um organizador ali, um playmaker, né? Como gostam de falar, né? O gerador de jogo. Acho que esses caras a gente pode ter ali. Aí, pensando no Iago César, no Carlos Eduardo, são dois jogadores de mais força. São dois jogadores que vão aproveitar muito quando eles estiverem em espaço. Mas, quando for um jogo mais fechadinho, vai ser mais difícil. Você tem o Giovanni e o Vitinho, que são jogadores de uma finalização muito boa. Conseguem abrir um espaço e finalizar. Então, eles têm esse mérito. O Reinaldo já é um cara de mais drible. O Carezinho já é um cara de mais organização. Cittadini é um cara de fechar espaço. Então, dependendo do adversário, dependendo do contexto, dependendo da competição, pode variar também as peças que vão ser escaladas. Então, é óbvio. Um calendário que vai ser apertado, como foi em 2020, 2021 vai começar lá para fevereiro, para março. Então, todas essas competições vão ter que ser disputadas no intervalo de março a dezembro. Então, vai ser algo mais curto. A gente ainda não sabe qual vai ser o calendário do Atlético, mas é um calendário que deve ter ali uma Sul-Americana. Eu acho que o Atlético se classifica para a Sul-Americana. E ver essa quantidade legal de peças pelos lados, de camisas 7 ou de camisas 11, é muito interessante. E eu ainda aposto no crescimento de várias e várias e várias e várias dessas peças. Acho que o Carlos Eduardo vai continuar sendo importante. Acho que o Pedrinho e o Nicão vão atuar mais por dentro, mas também dando uma nova cara ao meio-campo, que durante boa parte da temporada foi muito improdutivo. Acho que o Canezinho pode voltar a jogar na sua posição de origem, como era no futebol belo. Acho que o Reinaldo tem tudo para crescer. Acho que o Jajá tem tudo para crescer. E serem peças realmente relevantes, porque a gente está vendo o sucesso da base. Mas, velho, base não é para ganhar campeonatinho sub-20. Base é para revelar jogador. E o Atlético precisa apostar nisso, revelar bons jogadores. E o Reinaldo tem esse perfil, o Julimar tem esse perfil, o Jajá tem esse perfil, o Vitinho é um jogador que está na hora de explodir. Vinha bem antes do seu problema de saúde, mas está na hora de explodir. E o Cittadini pode voltar até para a sua posição de origem, para ser um cara mais central, já que o Atlético sofre com esse volante. Por que não botar Christian e Cittadini? Por que não botar Eric e Cittadini e jogar com o Cittadini como esse interior? Então, muita gente falando desse excesso de jogadores pelo lado, mas eu enxergo com bons olhos. Pelas várias características, é a mesma função, mas características diferentes. E como isso pode gerar um leque de opções, de formações, de alternativas também. Não adianta a gente ter só uma formação, a gente precisa de alternativas ao longo da temporada. Então, obrigado para quem deu a dica. e olhando vejo o potencial, vejo, vejo, fico feliz enxergando como a gente pode usufruir desses vários e vários e vários e vários, beleza, rapaziada? Tamo junto também.